Preste a conhecer um poder que apenas ouvira falar, ele transpira. Está visivelmente ansioso, olha para os lados. A respiração ofegante exala uma expectativa inédita. É sua primeira vez, aguarda por algo poderoso, transformador, nada acontece. A demora o deixa mais impaciente, começa a questionar se tudo aquilo vale mesmo a pena. Havia ingerido uma substância que lhe prometia muito e até então lhe entregará pouco. Até que, de repente, surge à sua frente, sabe-se lá de onde, um ser, uma criatura que o espanta. Ela aparece e repentinamente desaparece, assustando o rapaz que sente uma forte pancada na nuca e vai ao chão. Desmaiado, perde a noção do tempo. Ao despertar, não sabe se passaram horas ou minutos. Sente-se diferente. Entende que alguma coisa ficara para trás. Que alguma coisa havia morrido. Em seu lugar, nascia algo. O parto acontece. O jovem geme. De dor, de medo. Entranha-se aos poucos no ar, na terra. Sua cabeça aparenta explodir a qualquer momento. Mesmo aterrorizado, o pupilo não desiste. Aproxima-se do seu mestre e lhe pede mais daquela substância. Sente, em um misto de ânsia e prazer, que está virando o outro.